Chegar sem partir é um pouco como viajar sem ser do mesmo sítio. Para mim é um pouco o trabalho dos artistas, ou pelo menos a maneira como eu vejo o trabalho dos artistas e o meu trabalho concretamente. Quando fui convidado para fazer esta exposição no Museu de Serralves, fiquei obviamente muito feliz e muito honrado, por todas as razões, pela qualidade do trabalho de Serralves e pelo profissionalismo lendário da equipa de Serralves e pela qualidade dos curadores, mas também pela arquitetura, que como sabemos é uma arquitetura única e que representa um desafio enorme para qualquer artista que planeie fazer aqui uma exposição, rapidamente ficou claro que de forma alguma queríamos fazer uma retrospectiva ou uma antológica, apesar de queremos mostrar trabalhos de diversas épocas, de diversas fases do meu percurso. também não quisemos de forma nenhuma preencher o espaço com demasiadas obras, não queríamos de forma nenhuma chegar a uma exposição que fosse uma sobrecarga de obras. A nossa ideia foi muito mais criar momentos e criar pontos fortes, que na verdade não são muitos, são para aí uns seis ou sete ou oito, já não sei bem, no interior do museu, depois no jardim, no parque há muito mais esculturas, mas utilizar o espaço do museu como uma sequência de quase experiências do tempo em que se passa de uma sala para a seguinte e para a outra e cada sala tem uma energia diferente e corresponde a um tempo diferente. Para mim foi muito importante também, depois daquele preâmbulo da primeira peça fora e do wall, começar por uma sala às escuras, uma sala na escuridão. Para mim era muito importante que a primeira sala pudesse fazer com que as pessoas se confrontassem com o seu próprio vazio, com o seu próprio interior e por isso a primeira sala às escuras nunca poderia ser a última, porque senão as pessoas chegariam lá com os olhos e o coração preenchidos pela minha exposição. Eu queria, pelo contrário, que as pessoas chegassem à sala com tudo o que trazem dentro de si do mundo e que de repente fossem confrontados com tudo isso que trazem dentro de si, dentro daquela escuridão, com a necessidade de esperar, com a necessidade de abrandar. Portanto, o primeiro passo da exposição é abrandar, parar o tempo, desacelerar e ser confrontado com o seu próprio medo, o seu próprio pavor de estar nas escuras. E, portanto, toda a sequência de obras partiu dessa primeira premissa de não ser uma retrospectiva e partiu desse ponto de uma experiência quase física, não só física, mas muito física, da experiência da escuridão, que também é uma experiência retiniana, mas também é uma experiência psicológica, evidentemente. E na segunda sala cai-se noutro vazio, que é uma sala praticamente despida, vazia, só com uma figurinha ausente, com os sapatos perdidos no vazio. E essa passagem do vazio interior para o vazio do espaço, da escuridão, para a luz, mas só com a presença dessa figura ausente. Quanto a mim, é o tom da exposição, é a marca que vai definir todo o percurso. Há uma peça, uma instalação que eu fiz quando tinha 21 anos, que é aquela peça com luz azul, que é uma peça efebre, que na altura foi feita e destruída, e praticamente ninguém viu, há mais de 30 anos, e agora voltou a ser feita, uma espécie de nova versão, a partir de fotografias, e que vai ser agora destruída. É uma peça efebre, e isso acho muito interessante, a pessoa poder fazer coisas que existem em pouco tempo, que não duram para sempre, e que estão condenadas a desaparecerem, como nós. Portanto, é uma ação muito pura de mostrar uma coisa que depois vai desaparecer. É interessante para mim também, ou foi interessante para mim o desafio, de apresentar desenhos juntamente com as esculturas, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, apresentar desenhos e esculturas. Normalmente, ou nem sequer mostro desenhos, ou mostro isolados separadamente. E aqui o desafio da curadora-chefe, e do Filipe também, foi, vamos mostrar também desenhos juntamente com as esculturas, e para mim, a princípio, não era uma ideia muito clara, eu não queria muito fazer isso, mas agora estou contente, porque acho que abre uma nova porta no percurso da exposição, é um percurso muito quase iniciático, e aquela sala com desenhos abre uma espécie de porta para uma dimensão que as pessoas não imaginam, não conhecem do meu trabalho, porque eu sou que eu não faço desenhos, e estou mais habituados a ver esculturas. E seguindo esse percurso, aquela última sala, para mim era muito importante ativá-la como uma peça muito forte. Depois de falarmos muito, o Filipe, a Inês e eu conseguimos perceber que era preciso ter ali uma força muito grande para ativar aquela última sala, entre aspas, da arquitetura do museu, e portanto temos aquela queda de meteoritos e corpos e órgãos a cair do céu. A escultura verde com a luz verde e a voz da Oliveri também ocupa um espaço muito excêntrico, para a escultura da instalação, com o som, a voz da Oliveri e a luz verde, foi colocada numa sala que praticamente nunca é usada, aquilo nem sequer é uma sala, são os armazéns onde estão as caixas, é o acesso ao elevador, e portanto com o Camilo Rebelo, que é o arquiteto que trabalhou connosco na construção do espaço, na elaboração, por exemplo, daquela sala azul, e foi ele que sugeriu também usarmos aquela sala, que não é uma sala, é uma reserva onde o público nunca vai, e então construímos as paredes e todo o espaço, deixámos a porta entreaberta e propositalmente ouve-se a voz, e o som e os tambores a chamar as pessoas, portanto, naquela sala silenciosa, de repente começam-se a ouvir o barulho dos tambores e a voz da orla, e as pessoas são atraídas para um espaço que normalmente não faz parte do museu. Também muito importante para a elaboração da instituição foi a minha decisão de fechar todas as janelas. A arquitetura do Álvaro Siza tem, como nós sabemos, várias janelas, é muito importante para o arquiteto uma visão para o parque, para o céu, para as árvores, mas para mim isso não me serve, quando eu estou numa exposição no interior, a visão é toda fechada, claustrofóbica, portanto, quis criar um espaço muito de concentração, muito claustrofóbico, em que as pessoas são confrontadas com as minhas esculturas e não têm ponto de fuga, o olhar não pode fugir, tem que ser só aquilo. Portanto, as janelas foram todas tapadas, não há uma única janela aberta durante o percurso. E depois a última peça no corredor final, final ou inicial, depende do sentido, é uma peça também antiga que foi refeita para aqui, medo não medo, e que cria mais uma vez, tal como algumas outras salas, uma experiência quase física de confronto com o material e dobrámos o pescoço, não dobrámos o corpo, as costas, para ter mais uma travessia, é mais um percurso ir de um ponto ao outro, porque a última sala não é uma sala, é um corredor, portanto, nós partimos do princípio que um corredor serve para caminhar. É muito importante que haja depois a exposição no parque, não é que é a continuação, porque o parque é uma espécie de natureza domesticada e, neste caso, tenho um percurso em que me preocupei em esconder as peças, tirando uma ou outra que estão visíveis no centro. A maior parte das esculturas estão escondidas, é preciso descobri-las, é preciso encontrá-las, e isso interessa mais do que esculturas em sítios visíveis ou em rotundas ou em espaços centrais. Fico muito feliz com duas peças que foram feitas propositariamente para esta exposição, uma é a escultura Tu e Eu, que são duas peças encostadas à parede, como se fossem uns pinos muito simples, mas que foram feitas para aquela arquitetura, portanto, que põe em causa a própria escala da porta do edifício das paredes, e aquele canto é genial, é um dos cantos mais geniais deste edifício do Alvaro Siza, porque é uma espécie de segredo com uma geometria muito irregular, nada simétrica. Foi muito importante para mim fazer essa peça para a arquitetura do museu e a peça Travessia, que é uma peça subterrânea e que ficará em permanência e que, no fundo, faz com que a exposição, de certa maneira, termine como começou, pela escuridão, pela penumbra, por nós encontrarmos a luz que nasce dentro de nós e com a qual conseguimos viver o escuro.